Olá, a TV Câmara de Santa Maria está iniciando uma série de entrevistas, drops e boletins sobre as ações solidárias realizadas aqui em Santa Maria nesse período de pandemia. E a primeira entrevista dessa série será com o agente comunitário e estudante de Direito, Matheus Marafiga, que realiza um projeto social para ajudar pessoas necessitadas nesse período de Covid-19 no bairro Catorrita. Tudo bem, Matheus? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia! Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre o nosso projeto. Matheus, eu queria que tu explicasse um pouco em que consiste o projeto de vocês, quem faz parte desse projeto. Eu queria que tu fizesse um relato aí do projeto que vocês realizam. Bom, o nosso projeto, ele iniciou de maneira bem inusitada, né? Eu sou agente comunitário de saúde de uma área bem vulnerável na cidade de Santa Maria, né? Na Catorrita. Então, uma família me pediu socorro por não ter o que dar de alimentação para as crianças comerem e não ter nada na geladeira, me mandou fotos e tudo. E eu acabei mandando essa foto pedindo ajuda para alguns colegas de grupo, para minha equipe de saúde e a mobilização foi bem grande. Então, a gente se juntou e no mesmo dia eu consegui arrecadar alimentos para toda a família, né? Então, os meus colegas já tinham de direito, né? Já tinham ideia de a gente idealizar um projeto de entregar ceias no Natal, alguma coisa nesse sentido. Então, acho que a gente acelerou esse projeto, visto que tem muitas outras famílias que estejam precisando nesse momento. Então, iniciou conosco, né? Com o pessoal do direito, a gente se juntou, a gente fez uma videoconferência já no mesmo dia para tratar alguns pontos de como a gente ia proceder a respeito dessas doações, arrecadação de doações e de valores. E no mesmo dia mesmo, um pessoal de uma igreja na própria Caturrita, a Igreja da Graça, Batista da Graça, entrou em contato comigo dizendo que também estava fazendo esse tipo de serviço na Caturrita e a gente resolveu por bem unir esforços, né? Já que o nosso objetivo era o mesmo e para organizar as ações e a gente acabar não deixando ninguém de fora dessa nossa ajuda, a gente acabou se juntando. Como eu faço parte de uma estratégia de saúde da família, que é a Estratégia de Saúde da Família Bela União, eu usei a estratégia como suporte também, o pessoal também me ajudou. E a gente, nós nos juntamos, nós três, nós quanto saúde, o pessoal, meus colegas do direito, e mais essa igreja, e centralizamos todos os esforços para montar a cesta básica para poder atender as pessoas que estavam passando necessidade e estão no momento da Caturrita. Depois dessa primeira ajuda que vocês deram para essa família que precisava, que originou o projeto, quantas cestas básicas vocês já distribuíram, quantas famílias vocês já ajudaram aí no bairro? A gente já distribuiu em torno de 85 cestas já, todas mediante doação de recursos, ou cestas básicas que a gente montou em cima de material que a gente recebeu de doação de alimentação. A gente doou 85, a gente tem mais 27 cestas lá, já prontas para a entrega. Uma coisa interessante do nosso projeto é que desde o início a estratégia de a gente atender e atingir as famílias foi usar os agentes comunitários de saúde que a gente tem na nossa unidade de saúde ali na Caturrita. Porque eu vejo, eu não vejo ninguém no sistema que conheça mais a realidade das famílias do que o agente comunitário de saúde, que passa anos dentro da residência das pessoas, forma um vínculo bem grande. Então, a gente conhece bem quem realmente precisa e quem está passando necessidade nesse momento. Pois é, é isso que eu ia te perguntar, Matheus. Como é que é feita essa seleção? Então, o trabalho de vocês, de agente comunitário, já ajuda para vocês já ter esse conhecimento e esse histórico do bairro, ver quem precisa mais? É mais ou menos isso. Isso, exatamente. Nós, como estratégia de saúde da família, a gente tem todos os dados de vulnerabilidade, dados de doenças, dados de saneamento básico. Então, a gente tem tudo isso já na estratégia de saúde da família calculado já. Esses dados pessoais, de dentro das residências das pessoas, a gente coleta e tem no decorrer do dia a dia que a gente frequenta as casas. A gente, além de... O agente comunitário de saúde, eu até sou novo nessa área, eu estou há recém há dois anos, essa estratégia de agente comunitário de saúde no SUS é uma estratégia brilhante, brilhante mesmo, porque a gente serve como um vínculo de muitas pessoas que não têm acesso ao sistema de saúde. a gente vira um vínculo para tudo. Para tudo. Para assistência social, vínculo para a prefeitura, vínculo para a saúde, vínculo para problemas de saúde mental. E isso a gente vai aprendendo no decorrer do tempo que a gente vai formando um vínculo com as pessoas. Então, a gente, por frequentar muito tempo a casa das pessoas, a gente conhece a realidade delas. A gente acaba fazendo parte. E nós, como agentes de saúde, a gente acaba virando referência para muitas coisas para elas. A gente acaba até fazendo coisa que não é o nosso papel, mas que a gente não consegue não fazer porque a gente está inserido na realidade ali. E também a questão da prevenção, Matheus. Acho que o trabalho de vocês é muito importante também para prevenir doenças e outras situações e também não estourar a rede pública de saúde. Matheus, eu queria também dizer, fazer uma outra pergunta. Então, já foram doadas 85 cestas e você já tem 27 para doação. Quando vai acontecer a próxima doação, vocês vão esperar arrecadar mais alimentos, mais cestas ou já vão fazer uma próxima doação com essas 27 que já tem? A gente tem feito a seleção agora de algumas pessoas do qual a gente não tem conhecimento como nossas áreas de cobertura, elas são áreas muito volantes, elas mudam com bastante rapidez. Tem muitas pessoas que entram e saem da nossa área. Então, a gente está tentando mapear aos poucos as pessoas que a gente não conseguiu atingir ainda e que precisam. Acho que hoje à tarde nós vamos entregar em torno de 15 cestas que faltaram da última sexta-feira que a gente entregou porque estava fechada a rua no local onde a gente tentou entrar semana passada e não conseguiu entrar e faltou algumas famílias vulneráveis na Caturrita ali. Então, a gente vai tentar se juntar e entregar hoje à tarde. E quais são os bairros que vocês contemplam? Essas famílias que vocês ajudam são só no bairro Caturrita ou outros bairros também estão inseridos no projeto? Inicialmente, a gente, para centralizar esforços, a gente optou por fazer na Caturrita, bem início, né? Porque a Caturrita, ela tem uma estratégia de saúde da família como referência. Nós temos em torno de 7 mil pessoas já na área da Caturrita. Então, tem muita gente, né? Já passou o limite de pessoas que a gente pode atender, mas a gente tem tentado fazer sempre o possível para atender todos. Então, é bastante gente. Então, a gente tem tentado centralizar esforços para sanar o problema de alimentação ali. O nosso projeto, ele pretende, dependendo do número de doações e como a gente vai usando da estratégia de receber recursos e tudo mais, expandir. A gente vai tentar expandir para o resto da Zona Norte, para a área da Kennedy, da Carolina, que tem áreas bem vulneráveis na área da Brenner ali também. No decorrer desse caminho, eu acabei recebendo alguns pedidos de pessoas de fora, porque a gente fez algumas postagens no Face. a gente atendeu gente da Cipriano, já algumas famílias da Cipriano, atendeu algumas famílias da Parque Pinheiro também, que necessitaram, em que a gente não tinha como deixar de atender um pedido de socorro. Então, a gente acabou atendendo pessoas de fora. Mas, inicialmente, a gente planejou fazer na Caturrita mesmo. Sim. E hoje, esse projeto tem o apoio da Prefeitura na produção, quando nós fazíamos a produção dessa entrevista, eu conversei contigo por telefone, tu me disse que hoje, de certa forma, a Secretaria de Saúde apoia, concentrando as ações ali no Estratégia da Família. Explica um pouquinho essa situação. Inicialmente, a gente ficou um pouco temeroso a respeito de usar a Estratégia de Saúde da Família e de usar o meu trabalho, por exemplo, como disseminador desse tipo de ideia a respeito dos critérios legais mesmo da função e tudo mais. Mas, como a gente tem uma equipe muito unida na Estratégia de Saúde da Família Bela União, eu passei para a minha enfermeira. Minha enfermeira conversou com a Superintendente da Atenção Básica, a Daiane. A gente conversou com o Secretário Guilherme também. Eles foram super adeptos ao nosso planejamento. Falaram que é uma ação muito bem-vinda porque a gente tem visto que tem muitas pessoas que precisam e falaram que não teria problema nenhum a gente utilizar disso para poder ajudar as pessoas. Então, a partir desse momento a gente centralizou a arrecadação de alimentação e centralizou a unidade de saúde como uma referência para as pessoas que necessitam alguma coisa ou para as pessoas poderem até nos entregar os donativos. Eles foram bem acessíveis nessa parte. Matheus, falava da ideia de expandir. Hoje, o projeto, sua grande maioria, 90% ou mais, está centrado no bairro Catorrito. Vocês até atenderam outros bairros, outros pedidos emergenciais, que falavam, Parque Pinheiro Machado e outros bairros. Mas a ideia é expandir para toda a Zona Norte. Então, a ideia de vocês é mesmo depois do fim da pandemia seguir com esse projeto? Sim, exatamente. Eu até conversei com os meus colegas do direito, não sei se nós vamos ter apoio de toda a prefeitura e se eu vou poder permanecer fazendo esse trabalho dessa maneira, usando a ESF e tudo mais. Mas o nosso objetivo, nós colegas do direito ali, é permanecer fazendo esse trabalho no dia das crianças, fazer esse trabalho no Natal, que é uma época bem em que as pessoas precisam um pouco de empatia e de disseminar bastante o amor. Tem pessoas que passam muita necessidade, a gente costuma não ver a realidade que a gente está inserido e Santa Maria não enxerga, porque a gente fica às vezes por questões de trabalho ou da rotina mesmo, não enxerga a verdadeira realidade que muitas pessoas passam. O nosso objetivo é permanecer fazendo. O máximo que a gente puder fazer para ajudar o máximo de pessoas para nós é fundamental. Matheus, tu, pela tua função, agente comunitário de saúde, tu deve transitar muito pelo bairro e pela região. Conta para a gente como é que está a questão do isolamento. A gente recentemente teve uma flexibilização, abertura do comércio, funções não essenciais, é claro, com toda a restrição. hoje é obrigatório a utilização de máscaras para entrar nos estabelecimentos, no transporte coletivo público também. Mas como é que está a questão do isolamento aí no bairro e na região que tu trabalha? O pessoal tem ficado em casa, tem feito isolamento ou não? Nós, até, foi bem interessante, nós temos uma equipe extremamente técnica, nós temos um médico novo agora que é o Matheus de Nardim, ele está há um ano conosco, ele é um profissional de alto gabarito assim, e ele lê muito os protocolos do Ministério da Saúde, da OMS, então a gente conseguiu materializar essa mensagem e conseguir passar para todo o bairro Caturrita a respeito da questão do isolamento, a respeito do atendimento na unidade também, que as unidades não estão fazendo atendimento presencial, não estamos marcando consulta, então a nossa mensagem de certa forma chegou nas pessoas, elas têm se isolado, têm se isolado, a mensagem na Caturrita ela chegou, de que as pessoas não circulando, elas diminuem as formas de contágio do vírus, a gente elaborou alguns vídeos de orientação, a gente bateu de casa em casa entregando algum material para as pessoas se conscientizarem, elas têm respeitado, não 100%, muitas pessoas não acreditam, muitas pessoas leem muitas fake news, acreditam em outros tipos de informação e acabam não tendo o cuidado que muitas outras têm, mas o bom dever é que muitas pessoas nos têm como referência em saúde mesmo e respeitam muitas coisas e muitas orientações que a gente passa para eles. O bairro tem algum caso confirmado de coronavírus, do novo coronavírus ou não tem? Tem, tem um caso confirmado na Caturrita, sim. E como é que está essa pessoa? Está se tratando em casa? Está bem? Como é que está a situação? Está, ela é da área de uma agente comunitária de saúde que entrou agora, eu acho que 10 dias antes de se agravar o caso da pandemia, ela nem iniciou a parte do cadastramento ainda da área, mas ele tem recebido acompanhamento diário via telefone, essa pessoa está isolada na residência dela e a gente tem acompanhado a situação de saúde dela diariamente. Matheus, para quem, por exemplo, estiver precisando, a gente sabe, o Brasil é um país muito desigual, muitas pessoas necessitam de situações básicas e tu sabe disso mais do que ninguém porque atua aí na linha de frente, na periferia de Santa Maria. para quem estiver precisando de um auxílio, de uma cesta básica, como é que faz para tentar conseguir a ajuda de vocês aí? Que contatos essa pessoa precisa acessar? Bom, a gente tem usado nossos contatos pessoais, né, para angariar recursos e angariar doações o tempo todo e como eu falei, a gente tem, nesse momento pandêmico, a gente tem utilizado a figura da estratégia de saúde da família para poder arrecadar esse tipo de recurso. Então, eu peço que se as pessoas tenham algum donativo, alguma coisa que queiram procurar, podem procurar a página do Face da SF Bela União, é uma página bem conhecida, a gente já está com mais de 1.500 pessoas aproximadamente na página. Podem procurar a página, nos mandar mensagem, eu sou um dos administradores da página, então eu vou receber essa mensagem. pessoal, é Matheus Marafiga, né, a todo momento, para qualquer tipo, pode ser para pedido de ajuda, quanto para doação, qualquer coisa nesse sentido, e a gente ainda pretende, como foi um projeto muito rápido e corrido, a gente pretende criar uma página do nosso projeto, né, o nosso projeto é o Ajudi uma Família, né, a gente criou um card até sobre isso, a gente vai criar e vai disponibilizar nas redes sociais, daí para as pessoas nos seguirem, entrarem em contato conosco, para todo esse tipo de ajuda também. Matheus, muito obrigado, viu, por tu ter aceitado o nosso convite para trazer mais informações sobre esse projeto que vocês estão fazendo aí no bairro Caturita, né, e atendendo, de certa forma, outros bairros também. E parabéns por todo esse trabalho que vocês estão fazendo, né, nesse momento tão importante, tão difícil para a sociedade mundial que atitudes de solidariedade, de empatia, de fraternidade são tão necessárias. Muito obrigado e parabéns aí por tudo que vocês estão fazendo. Eu que agradeço a oportunidade de poder passar um pouco sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo. A gente pensa que a Santa Maria é uma cidade que são aproximadamente 250, 260 mil habitantes e que se cada habitante pudesse ajudar uma pessoa ou uma família a gente poderia mudar a realidade social de toda Santa Maria. A gente sabe que muitas pessoas não se ajudam, muitas pessoas não correm atrás para poder mudar a realidade de vida, mas a gente sabe que tem muitos inocentes no meio disso tudo e que a gente não pode pensar só em quem não se ajuda. A gente tem que ajudar o máximo e tentar fazer o máximo que a gente pode dentro da nossa realidade. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência por ter nos acompanhado até esse momento e também agradecer toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo. Muito obrigado e até a próxima entrevista. Legenda Adriana Zanotto